Pois bem, meus queridos, noite histórica no estádio José Alvalade em Lisboa para a seleção portuguesa, especialmente para Cristiano Ronaldo. Primeira rodada das eliminatórias da Eurocopa de 2024, Portugal enfrentava a fraca seleção de Liechtenstein, mas antes mesmo da bola rolar, a escalação já fez Cristiano Ronaldo quebrar mais um recorde. Cristiano Ronaldo agora é o jogador com mais jogos na história pela sua seleção. São 197 partidas. Ele entrou em campo como titular nesta nova fase, neste novo modelo de jogo português, sob o comando de um novo treinador, o espanhol Roberto Martínez, que substitui o técnico Fernando Santos, e não decepcionou. É verdade que os gols talvez não foram obras de arte, mas mostraram que Cristiano Ronaldo ainda rende bastante, mesmo aos 38 anos de idade. Só para contextualizar a partida, nós tivemos um primeiro tempo mais duro para Portugal, porque Liechtenstein conseguiu acertar a marcação, estacionou o ônibus atrás, marcou num bloco muito baixo e esperou que o Portugal tomara a iniciativa da partida, e Portugal não conseguia furar o bloqueio com tanta facilidade. Achou um gol num chute de fora da área de João Cancelo, e depois, no segundo tempo, as coisas desbloquearam mais. Bernardo Silva fez o segundo, de pênalti, Cristiano Ronaldo fez o terceiro e também fez o quarto num belo gol de falta. Foi falha do goleiro? Foi falha porque ele bateu em cima do goleiro, mas foi muito forte, uma pancada, uma bomba de Cristiano Ronaldo, voltando a marcar mais um gol em sua casa, né? Estádio José Alvalade, que é o estádio do Sporting Clube que revelou o Cristiano Ronaldo para o futebol, né? 4x0 no placar, uma superioridade que já era esperada de Portugal contra Liechtenstein, mas um bom jogo para a gente já poder ver aí as ideias do técnico Roberto Martínez, que mudou um pouquinho o sistema tático de Portugal para essa partida, ao invés do tradicional 4x3 utilizado pelo técnico Fernando Santos, Portugal agora utiliza um 3x52, ou pelo menos foi assim que ele entrou nesse jogo, né? Três zagueiros, tivemos o Danilo Pereira jogando por um lado, o Rubem Dias mais centralizado, o Gonçalo Nássio, jogador do Sporting, jogando pela zaga do lado esquerdo, e aí dois alas, né? Rafael Guerreiro, que joga muito melhor nessa posição, atacando mais do que defendendo, e do outro lado, João Cancelo, que foi o melhor em campo para mim, fez um partidaço, teve uma nota muito alta dentro da partida, inclusive o caminho que Portugal achou para os gols foi pela direita, muito porque João Cancelo estava inspirado, Portugal ainda tinha Palinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes lá na frente, João Félix e Cristiano Ronaldo, né? E muitos pedem o encaixe do Gonçalo Ramos nesse time, né? O centroavante do Benfica, e muitos achavam que Gonçalo Ramos seria titular no lugar de Cristiano Ronaldo, mas o técnico Roberto Martínez parece ter dado uma clara ideia de que ele ainda conta muito com o Cristiano Ronaldo, inclusive para ser titular, mesmo não estando em um dos principais mercados do futebol, jogador agora do Al Nasser da Arábia Saudita. A verdade é que o Cristiano Ronaldo se movimentou bastante, perdeu algumas oportunidades também, criou outras oportunidades e conseguiu sair com dois gols. Dois gols que o colocam também agora com 120 gols na seleção portuguesa, ele que já era o melhor goleador da história do futebol, o maior goleador da história do futebol em termos de gols, e agora vai acumulando mais números e mais números e mais números. Portanto, Portugal consegue vencer esse primeiro desafio, o próximo jogo também é fácil, o grupo J de Portugal é um grupo bem acessível, a próxima partida será contra Luxemburgo, e aqui tudo indica que Cristiano Ronaldo deve manter a sua titularidade. Aos 38 anos, ainda continua sendo um pilar importante da seleção portuguesa. Alguns gostam, outros não, mas o homem segue firme e forte lá.